Uma reunião entre os deputados integrantes das Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público, aprovou a criação de uma comissão mista para analisar de forma conjunta todos os projetos encaminhados pelo Poder Executivo sobre reajustes salariais de servidores públicos do Estado. O presidente da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, do PSDB, explicou que o objetivo do novo colegiado é examinar o total de recursos disponibilizados pelo governo para reajustar os salários dos servidores públicos no próximo ano. Os deputados estão preocupados. Por quê? Porque estão vindo para a Assembleia projetos de lei de forma isolada. Veio do sistema de segurança, veio agora do sistema penal e outros projetos de lei deverão vir. Mas nós não sabemos qual o montante a ser disponibilizado em 2022. Por isso, da criação desta comissão especial, comissão mista, que vai junto ao Poder Executivo também examinar o reajuste ou a forma de reajustar o vencimento de todas as categorias funcionais que fazem parte do Poder Executivo de Santa Catarina. Nós queremos saber de vez por todas qual o tamanho do bolo a ser distribuído por todas as categorias. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado José Milton Schaeffer, do PP, destacou a forma como a comissão mista vai atuar. Ela vai trabalhar todos os projetos de uma única forma, para que tenham a mesma tramitação, o mesmo debate, aqui dentro da casa. Não importa se o projeto é da segurança pública, é da educação, da saúde ou da agricultura, todos terão um tratamento igualitário e um calendário de tramitação. Então, acho que isso vai racionalizar, vai tornar mais produtivo e vai proporcionar um debate mais qualitativo desses projetos de reajuste salarial que o governo está encaminhando para a Assembleia Legislativa. A comissão mista terá sete membros. Os deputados indicados são Milton Obos, do PSD, Marcos Vieira, do PSDB, Volney Weber, do MDB, Valdir Cobalcini, do MDB, Maurício Skudlark, do PL, Júlio Garcia, do PSD e Moacir Sopelsa, do MDB.